O QUEBRA-NOZES Era uma vez, uma manhã de Natal coberta de neve, quando se ouviu uma batida grande na porta azul. Clara, por favor, veja quem tá na porta. Quando Clara desceu correndo as escadas, ela esperava encontrar alguém especial. E ele realmente é especial. Tio Jack! Ho, ho, ho! Feliz Natal, minha pequena! Eu não sou mais pequena, tio. E que diferença isso faz? Você sempre será minha princesinha. Mas eu acho que você está certa. Você já está crescida agora. Ah, eu deveria levar seu brinquedo de volta. Ah, esquece o que eu disse. Eu sou pequena. Tão pequena quanto a bailarina que você fez pra mim no último Natal. Tio Jack era um fabricante de brinquedos. Todo ano ele fazia maravilhosos brinquedos realistas para Clara e seu irmão Fritz. Clara amava todos os seus brinquedos e os mantinha em segurança no seu armário. Ela tinha soldadinhos de chumbo, um pirata, uma bailarina, cavaleiros, tanques, caminhões monstros e muito mais. Por outro lado, Fritz não cuidava dos seus brinquedos. Seus bonecos estavam sempre jogados no chão. Que brinquedo você fez pra mim este ano, tio? Ah, este ano eu tenho algo muito especial pra você, Fritz. Mas vocês terão que esperar até a noite pra abrir os presentes. Ah, tio, por favor. Volta muito pra noite. Por favor, por favor. Deixa a gente abrir agora. Oh, 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 oh. Essas crianças. Sabem que não consigo dizer não pra vocês. Está bem. De todo jeito, eu acho que esta noite deverá ser especial. Ah, tio, não somos tão pequenos assim. Sabemos que magia não existe. Oh, não tenha tanta certeza, minha criança. E além do mais é Natal. Ai, essa conversa me deixou com sono. Podemos abrir os presentes agora? Oh, 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 oh. Claro. Estes são os seus. E estes são os seus. Quando Fritz abriu seu pacote, ele viu um rato guerreiro dentro. Ele parecia letal com seus dentes afiados. Ele parece tão real. Clara, vem ver. Parece que ele acabou de retornar de uma guerra. Mas Clara não prestou atenção. Ela ficou olhando para o seu brinquedo. Ele era o quebra-nozes. Ele tinha um longo nariz que parecia um papagaio, numa cabeça que era maior que o seu corpo. Mas alguma coisa neste brinquedo era diferente. E Clara não conseguia tirar os olhos dele. Ha, ha, ha. Ele é tão feio. Ninguém é feio, Fritz. Ele é apenas diferente. Ha, ha. Você quer dizer feio. Diferente não é feio, Fritz. E o meu quebra-nozes não é feio. Ah, parem de brigar, crianças. E ela está certa, Fritz. Diferente não é feio. É exatamente por isso que eu trouxe esse brinquedo para você, Clara. Eu sabia que você veria a beleza no quebra-nozes por trás do seu longo nariz e da sua grande cabeça. Ele é um jovem corajoso. E ele não foi sempre desse jeito. Vocês sabiam? O que você quer dizer? É uma nova história? Tem que contar pra gente. Ha, ha, ha. Claro que sim. Venham. Vamos nos sentar. Agora, ouçam com atenção. Num reino muito distante, havia uma rainha, que gostava do seu castelo e das suas coisas muito limpinhas. Ela carregava um leque e um espelho pra ver. Se o seu rosto estava tão lindo quanto poderia ser. Mas aconteceu algo em um desafortunado dia. Sua criada tropeçou em um tapete que no chão não havia. A parede atrás da mesa ficou coberta de creme. E a rainha tão furiosa que deu um grito solene. Ah! Como você ousa sujar o meu belo castelo? Guardas, levem-na embora já! Isso deixou a criada muito furiosa. Você só pensa em você mesma. Você não se importa com quem trabalha pra você. Você não entende que beleza não é tudo que existe. Se arrependerá deste dia. Mas agora você verá. Eu amaldiçoo você, rainha. Mais longo será seu nariz e maior será sua cabeça. E somente quando você quebrar a nós mais dura, você poderá voltar à sua antiga formosura. A rainha se sentou e começou a chorar. Não! Meu rosto! O que eu vou fazer agora? Não sei como quebrar a nozes. Como quebraria a mais dura? E naquele momento o quebra-nozes apareceu. Oh! Mas eu posso. Eu irei fazer isso por você, minha rainha. E então o quebra-nozes quebrou a noz mais dura. E imediatamente a maldição se desfez. Mas... O que aconteceu com o meu rosto? O nariz do quebra-nozes aumentou mais e mais. E sua cabeça cresceu mais e mais. Mas a rainha não se importou. Oh! Você tá tão feio! Você não combina mais com meu lindo castelo. Melhor sair! E o quebra-nozes foi mandado embora. Mas isso não é justo! A rainha foi tão malvada! Eu concordo. Então agora você sabe por que seu quebra-nozes tem essa aparência? Não é dela. Eu quero esse quebra-nozes agora. Mas você odeia ele. E o tio fez ele pra mim. Você não cuida bem dos seus bonecos. Mas Fritz não se importou. Ele queria tanto boneco que começou a lutar por ele. Os dois puxaram o boneco com tanta força que o braço dele quebrou. Então Fritz soltou o boneco. Eu... Eu... Sinto muito, Clara. Não! Meu quebra-nozes! Oh, minhas crianças! Hoje é Natal! É tempo de magia! Não se preocupem! Ele ficará bem. Eu irei consertá-lo. Mas vocês devem deixá-lo debaixo da árvore de Natal a noite toda, ok? Só assim a mágica irá funcionar. Aqui, pegue ele. Eu tenho que ir agora. Mantenha o seu quebra-nozes a salvo, Clara. É hora de um pouco de magia nesta casa. Aquela noite, Clara não conseguiu dormir de jeito nenhum. Ela ficou pensando no seu quebra-nozes. Finalmente, ela foi até o seu boneco e abraçou ele. Ela manteve ele no seu colo e adormeceu. Algum tempo depois, ela escutou um barulho. Então ela abriu seus olhos e viu o rato guerreiro ganhando vida. Ele empunhou sua espada e veio para perto de Clara. E de repente, muitos ratos apareceram atrás dele. Todos estavam prestes a atacar Clara. Clara se levantou para espantar os ratos dali. Mas ela percebeu que estava tão pequena quanto os próprios ratos. Ela começou a tremer de medo. E nesse instante, o quebra-nozes ganhou vida. Ah não! Clara! Ele correu para o quarto dela e parou em frente ao seu armário. Escutem! Clara está em perigo! Nós todos temos que ajudá-la! Venham! Me sigam! Todos correram para salvar Clara. Assim que eles chegaram, uma guerra começou entre os brinquedos e os ratos. Clara correu e se escondeu atrás da árvore de Natal. Os brinquedos lutavam bravamente, mas eles estavam em um número muito menor comparado aos ratos. O próprio quebra-nozes ficou gravemente ferido. Os ratos cercaram ele. Ah não! Meu quebra-nozes! Todos os ratos viram seu líder caído no chão e fugiram. E os brinquedos venceram a guerra. Ai! Quebra-nozes! Não! Por favor, abre os olhos! Não! Enquanto ela chorava, a árvore de Natal começou a brilhar fortemente. Hã? O quê? O quebra-nozes se transformou em um jovem príncipe. Quem é você? Você não está me reconhecendo? Eu sou o quebra-nozes. Você quebrou a maldição, Clara. Você viu beleza além do meu longo nariz e da minha grande cabeça. Antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa, o piano começou a tocar uma linda melodia. E o que aconteceu depois foi realmente mágico. E ela rodopiou em torno do seu quebra-nozes. Clara! Você dormiu aqui a noite toda? Ah! O quê? Onde está o rato guerreiro? E o meu quebra-nozes? Ele está nas suas mãos, Clara. Você está bem, filha? Bom dia a todos! Oh, Clara! Você dormiu a noite toda aqui embaixo da árvore? Tio! O quebra-nozes! Ele é um jovem príncipe. Ele ganhou vida a noite passada. E também o rato guerreiro. E eles lutaram! E todas as velas dançaram! Velas dançando e ratos lutando? Ah! Eu me sinto tão culpado! Eu quebrei o brinquedo dela e agora minha irmã está louca! Oh, 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 oh! Clara, por que você não deixa o seu quebra-nozes em segurança no seu armário e desce pra tomar o seu café da manhã? Sim, tio! Clara não se importava que ninguém acreditasse nela. Porque ela sabia que mesmo quando ela crescesse, ela acreditaria no seu quebra-nozes. Ela sabia que quando ela crescesse, ela um dia o encontraria e eles seriam felizes juntos. No andar de cima, no seu quarto, Clara deixou seu quebra-nozes em segurança no armário e desceu para ficar com sua família. Afinal, era Natal. Tempo de magia. 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 Obrigado.